Olá, boa noite para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Terminou agora há pouco, há cerca de 15 minutos, a sétima reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião foi liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, junto com o vice-presidente Hamilton Mourão e mais de 30 representantes, entre ministros e também de outros órgãos da administração pública federal. Essa reunião é realizada pelo presidente para que possa receber de sua equipe de ministros, de sua equipe da administração, o que está sendo feito por cada uma dessas pastas. Entre os ministros que participaram, estiveram presentes aqui o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa Federal, Fernando Azevedo, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, Osmar Terra, da Cidadania, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde e Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação. Essa reunião também contou com a participação da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, do Banco Central e de ministros do Tribunal de Contas da União. Bom, o governo amanhã vai realizar um leilão dos 12 aeroportos do país, de 12 aeroportos do país e a expectativa é de que sejam investidos num prazo aí de 30 anos, 3 bilhões e meio de reais. A ideia do governo com isso é melhorar os serviços aeroportuários, atrair investimentos, gerar mais empregos e também garantir qualidade no atendimento aos passageiros nesses aeroportos. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundin. Os 12 aeroportos que serão leiloados pelo governo federal movimentam cerca de 20 milhões de passageiros por ano, quase 10% do tráfico doméstico no país. São terminais em três regiões do país. No Nordeste serão concedidos os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju e Juazeiro do Norte. Juntos, eles são responsáveis pela circulação de mais de 13 milhões de passageiros por ano. E em 2049, a expectativa é receber 41 milhões de passageiros por ano. Estão previstos investimentos de quase 800 milhões de reais até o quinto ano de concessão. Na região Sudeste serão dois terminais, o de Vitória, no Espírito Santo, e o de Macaé, no Rio de Janeiro. Atualmente, são mais de 3 milhões de passageiros, número que em 2049 deve chegar a mais de 8 milhões de passageiros por ano. Os investimentos são mais de 300 milhões de reais. E, por fim, o Centro-Oeste, com os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no estado de Mato Grosso e que movimentam mais de 3 milhões de passageiros por ano. Com a maior capacidade dos terminais, a expectativa é chegar em 2049, com mais de 9 milhões de passageiros por ano. A previsão de investimentos são de praticamente 387 milhões de reais até o quinto ano. Esta será a primeira vez que as concessões serão leiloadas em blocos, modelo que, segundo o secretário nacional de aviação do Ministério da Infraestrutura, vai proporcionar qualidade semelhante para todos os terminais. A característica disso é que nós unimos aeroportos mais atrativos, de maior volume de passageiro e carga, com aeroportos menores, geralmente da aviação regional. Então, por exemplo, o Bloco Nordeste tem, de um lado, o aeroporto de Recife, que atrai bastante interesse, um aeroporto que já movimenta quase 9 milhões de passageiros por ano. E, do outro lado, ele tem Juazeiro do Norte, tem Campina Grande, que são aeroportos menores. Isso é um passo muito importante em termos de política pública, porque é uma maneira que nós temos de fomentar a aviação regional e permitir que o mesmo cidadão que tem esse serviço numa capital, ele tenha o mesmo nível de qualidade de serviço no interior. Com os leilões, o governo federal espera arrecadar mais de 2 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão. A estimativa de investimentos nestes aeroportos é de 3 bilhões e meio de reais. Segundo o edital, os vencedores vão ter que cumprir uma série de regras e metas. Entre elas, adequações de segurança operacional, atendimento do serviço com recomendações internacionais e ampliação dos terminais para receber mais passageiros. No Brasil, 10 aeroportos já são administrados por concessionárias. A experiência, segundo a valia o superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, trouxe mais desenvolvimento econômico e qualidade dos serviços aos usuários. O que a gente nota com as concessões anteriores é que os operadores privados têm uma visão de negócio muito aguçada. Eles têm a tendência de trazer mais tráfego, de atrair mais empresas aéreas, de tentar trazer mais voos internacionais, de ampliar as opções de comércio no aeroporto e as possibilidades de exploração do sítio aeroportuário. Ou seja, é crescimento econômico na veia, é aumento dos negócios nessas regiões dos aeroportos que vão ser concedidos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode se informar por meio das nossas redes sociais ou mais tarde, às 8h10 da noite, no Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Continue com a gente na NBR.